Capítulo 1 A Luz Interior Mestre Eckhart escreveu Essa mesma moldura de mente é realizada no mundo, em sua desordem e sua irregularidade, quer estejas na igreja ou na cela. Bem dentro de nós há um impressionante santuário da alma, um lugar santo, um centro divino, uma voz que fala e a qual podemos retornar continuamente. A eternidade está em nosso coração, pressionando nossa vida indecisa diante do tempo, advertindo-nos com indicações de um destino fenomenal, chamando-nos para casa junto de si mesma. Entregarmos-nos a essas persuasões de bom grado, comprometermos-nos de corpo e alma, intensa e completamente à luz interior, é o princípio da verdadeira vida. Ela é um centro dinâmico, uma vida criativa que espera para nascer dentro de nós. A luz interior que ilumina a face de Deus e lança novas sombras e novas glórias sobre a face dos homens. Ela é uma semente incitando a vida se não a reprimirmos. Ela é o chequená da alma, a presença no meio. Aqui está o Cristo adormecido, incitando-nos a despertar, a tornar a alma que vestimos em forma e ação terrenos. E ele está dentro de todos nós. Você que lê estas palavras já conhece essa vida e luz interiores, pois por meio dessa luz dentro de você, seu reconhecimento lhe é concedido. Nesta época humanista, supomos que seja o homem quem inicie e Deus quem responde. Deus, o amante, o acusador, o revelador da luz e da escuridão faz pressão dentro de nós. Eis que estou à porta e bato. E toda a nossa iniciativa aparente já é uma resposta, um testemunho à sua presença secreta e sua obra dentro de nós. A resposta básica da alma à luz é adoração e alegria internas, ação de graças e devoção, autoentrega e escuta. Os lugares secretos do coração deixam de ser nossa oficina barulhenta. Ele se torna um santuário de adoração e de alto sacrifício, no qual somos mantidos em perfeita paz, se nossa mente permanece nele, que nos descobriu nas fontes interiores da nossa vida. E em breves intervalos de visitação irresistível, somos aptos a carregar a moldura do santuário da mente para o mundo, em sua desordem e irregularidade. E em uma hiperestesia da alma, enxergamos toda a humanidade colorida nas sombras mais profundas e tocada com as glórias do Galileu. Poderosas são as fontes de nossa vontade, movidas a um abandono de amor que canta para Deus. Somos poderosos quando nos movimentamos em direção ao amor novo e envolvente por homens cegos pelo tempo e por toda a criação. Nesse centro da criação todas as coisas são nossas e nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Somos homens comprados, prontos para corrermos sem nos cansarmos e caminharmos sem nos fatigarmos. Mas a você apaga, a vontade enfraquece, a monotonia retorna. Podemos permanecer nesse declínio? Não, devemos tentar, pois devemos aprender as disciplinas de sua vontade e seguirmos adiante nessa primeira lição de sua graça. No entanto, a luz interior eterna não morre quando o êxtase se extingue, nem existe apenas intermitentemente com as oscilações de nossos estados psíquicos. Na base de nossa vida religiosa está a instantaneidade constantemente renovada, não a memória reincidente do toque divino. Exploremos juntos os segredos de uma devoção mais profunda, de um santuário de alma mais subterrâneo, onde a luz interior nunca se apaga, mas arde feito chama perpétua, onde as fontes de água viva da revelação divina brotam continuamente, dia após dia e hora após hora, constantes e renovadoras. Os disparos brilhantes de eternidade podem tornar-se uma luz interior constante se estivermos inteiramente entregues em nossa dedicação à luz e dispostos a avançar dos primeiros estágios rumo a uma vida religiosa mais madura. Somente se isso for possível é que a luz do santuário interior da alma poderá ser uma luz cotidiana para o mundo, um guia para pés perplexos, um recriador de padrões de cultura para a raça humana. O que se conclama aqui são práticas e hábitos internos da mente. O que aqui se conclama são hábitos secretos de orientação incessante das profundezas do nosso ser em relação à luz interior, modos de conduzir nossa vida interior para que estejamos perpetuamente inclinados em adoração, enquanto também estamos bastante ocupados no mundo das atividades diárias. O que se conclama aqui são práticas interiores da mente nos níveis mais profundos, permitindo que, movendo-se como uma agulha, a luz interior se torne o mais verdadeiro guia da vida, mostrando-nos defeitos novos e insuspeitos em nós mesmos e em nossos companheiros, mostrando-nos novas e insuspeitas possibilidades de boa vontade no poder e na vida entre os homens. No entanto, mais profundamente, aquele que está dentro de nós conclama, por persuasão secreta, a essa incrível vida interior com ele, a fim de que, firmemente apegados a ele, sempre olhemos para todo mundo através do brilho da luz interior e reajamos para com os homens espontânea e alegremente a partir desse centro interior. Entregue-se a ele, que é um mestre muito melhor que essas palavras exteriores, e você encontrará o próprio instrutor de quem essas palavras são um eco débil e partido. Essa prática de orientação interior, de adoração e de escuta interiores não se trata apenas de mero conselho para grupos religiosos especiais, para pequenas ordens religiosas, para almas interiores especiais, para monges reclusos em claustros. Essa prática está no cerne da religião. Ela, tenho certeza, é o segredo da vida interior do mestre da Galileia. Ele esperava que seu segredo fosse novamente descoberto em todos que viessem a ser seus seguidores. Ela cria uma comunhão extraordinária, a igreja católica e invisível, e institui a vida em grupo em um novo nível, uma sociedade baseada na reverência, na história enraizada na eternidade, em colônias do céu. Ela não é propriedade especial de nenhum grupo ou seita, mas uma obrigação e um privilégio universais. Os católicos romanos têm essa prática em autoestima, mas têm oprimido a autoridade da luz interior por meio de um peso de autoridade eclesiástica externa. A ênfase protestante, que se iniciou tão nobremente na primeira fase de Lutero, transformou-se em algo extremamente racionalista, humanista e concentrada na tarefa. Dogmas, credos e a revelação fechada de um cânon concluído têm substituído a ênfase sobre manter-se próximo ao brotar da vida interior que se renova. A carência de literatura protestante, rica sobre o aspecto interior da vida cristã, exceto quando se refere à experiência de abertura da conversão, dá testemunho de que sua ênfase está em outro lugar. A sociedade dos amigos aparece como uma redescoberta das fontes interiores, sempre alertas da urgência da revelação. George Fox e os Quakers encontraram um princípio dentro dos homens, um chequená da alma, uma luz interior que ilumina todo homem chegando ao mundo. Dedicando-se intensa e totalmente a servirem a esse Cristo vivo interior, eles foram despertados para uma nova e corajosa ternura para com a cegueira de líderes do viver cristão. Em chamas com a luz do santuário interior, eles saíram para o mundo em sua desordem e irregularidade, e chamaram homens para escutar, acima de tudo, Deus falando com eles, para ordenar toda a sua vida pela luz do santuário. Queridos amigos, escreve Fox a seus grupos, mantenham-se perto do que é puro dentro de vocês e o que os leva a Deus. John Woolman, o Quaker of Ayat do Monte Holly, em Nova Jersey, decidiu ordenar seus afazeres externos para ajustar seus fardos comerciais, a fim de que nada, absolutamente nada, comprometesse seu serviço ao princípio interior. E nessa sensibilização diante do altar interior de sua alma, ele foi despertado para enxergar e atacar efetivamente os malhos da manutenção da escravatura, dos empréstimos financeiros, das guerras contra os índios. No entanto, o valor de Woolman, Fox e Quakers de hoje para o mundo não se encontra meramente em suas obras exteriores de serviço para com os homens que sofrem. Ele se encontra naquele chamado de todos os homens à prática de orientarem seu ser na adoração interior em relação às fontes da urgência e do poder divino sempre renovado, nos recônditos silenciosos da alma. A luz interior, o Cristo interior, não é nenhuma mera doutrina pertencente de modo peculiar a uma pequena comunidade religiosa a ser aceita ou rejeitada por uma simples crença. Ela é o centro vivo de referência para todas as almas e grupos cristãos. Sim, e dos não cristãos também, que seriamente desejam habitar no lugar secreto do Altíssimo. Ele é o centro e a fonte da ação, não o ponto final do pensamento. Ele é o local do compromisso, não um problema para debate. Na prática religiosa, cristã não se esgota nas obras exteriores. Elas são os frutos e não as raízes. Um cristão praticante deve, acima de tudo, ser alguém que pratica o retorno perpétuo da alma ao santuário interior, que traz o mundo à luz e o reexamina, que traz a luz ao mundo com toda a sua desordem e irregularidade e o recria, segundo o padrão observado no monte. Nós agora nos voltamos à exploração reverente dessa prática. Há uma maneira de ordenar nossa vida mental em mais de um nível por vez. Em determinado nível, podemos pensar, discutir, enxergar, calcular, cumprir todas as demandas dos afazeres externos. No entanto, no íntimo, nos bastidores, em um nível mais profundo, também podemos estar em oração e devoção, canto e adoração, e em suave receptividade aos sopros divinos. O mundo secular de hoje valoriza e cultiva somente o primeiro nível, convicto de que há somente um lugar onde a verdadeira atividade da humanidade se realiza e zomba ou ri com a distração tolerante do cultivo do segundo nível, uma iniciativa luxuosa, um vestígio de superstição, uma ocupação para temperamentos especiais. No entanto, em uma cultura profundamente religiosa, os homens sabem que o nível profundo da oração e do serviço divino é a coisa mais importante no mundo. É nesse nível de profundidade que a verdadeira atividade da vida é determinada. A mente secular é uma mente abreviada, fragmentada, construindo somente sobre uma parte da natureza, dos poderes e dos recursos do homem. A mente religiosa envolve o homem como um todo, abraça suas relações com o tempo dentro de sua verdadeira base e localiza-se no eterno amante. Ela sempre se mantém perto das fontes da criatividade divina. Na humildade, ela conhece alegrias e estabilidades, paz e segurança, que são totalmente incompreensíveis para a mente secular. Ela vive nos recursos e poderes que tornam os indivíduos radiantes e triunfantes, tolerantes a grupos e unidos por interesses mútuos, e é posta em movimento a uma vida exterior de incessante trabalho. Entre os dois níveis está a interação frutífera, mas a ênfase deve estar sempre no nível mais profundo, onde a alma sempre habita na presença daquele que é santo, pois o homem religioso está sempre trazendo todos os afazeres do primeiro nível à luz, mantendo-se ali na presença, revendo-os e ao mundo todo de homens e de coisas de uma maneira nova e transformadora, e respondendo a eles de modo espontâneo, incisivo e simples de amor e de fé. Fatos permanecem fatos quando trazidos à presença em um nível mais profundo, mas seu valor e sua importância são inteiramente realinhados. Muito trigo aparente se transforma por completo em joio, e alguns joios se transformam em trigo. Poderes imponentes? Eles estão fora da vida e devem desmoronar. Causas perdidas? Se Deus for por eles, quem será contra eles? Futuros racionalmente plausíveis? Eles estão enfraquecidos ou certificados na vida e na luz dinâmicas. Sofrimento trágico? Ele já está presente, e nós nos movemos ativamente em sua ternura em prol dos sofredores. Corruptores sem esperança? Eles são filhos de Deus, seu interesse é o nosso. Leis inexoráveis à natureza? A estrutura confiável para a reconstrução divina. A queda de um pardal? O amor do Pai, pois fé, esperança e amor por todas as coisas estão engendrados na alma, ao praticarmos sua submissão e a nossa luz interior, ao enxergarmos humildemente todas as coisas, ainda que misteriosamente, como se fosse através de um espelho, e no entanto, através dos olhos de Deus. Mas o nível mais alto de nossa mente tira proveito do nível mais profundo da urgência divina por comunhão interna e oração. Ela nos abastece com os objetos do interesse divino, o material fisicamente representado de nossa tarefa, como Fichte a disse. Ela nos abastece com aqueles padrões culturais de nosso grupo, que são a uma e ao mesmo tempo o meio e o material para sua regeneração, nossa linguagem, nossos símbolos, nossas tradições e a nossa história. Ela fornece ao místico as sugestões para suas metáforas, até mesmo para a metáfora da luz, da semente, do santuário, segundo as quais ele sugeriria e comunicaria o mistério da urgência e do poder de Deus. Ela fornece as ferramentas atuais de reflexão, com as quais a experiência da eternidade está tecida no pano do tempo e do pensamento. No entanto, teologias, símbolos e credos, embora inevitáveis, são transitórios e se tornam obsoletos, enquanto a vida de Deus vasculha as almas dos homens por meio da revelação contínua e em novidade criativa. Devemos nos apegar a essa vida divina, devemos nos banhar nessa corrente. Somos feitos um nesse centro permanente e estimulante, por trás e apesar das diferenças superficiais de nossas formas e culturas, pois o cerne da vida religiosa está no compromisso e na adoração, e não na reflexão e na teoria. Como então perseguirmos essa vida e esse poder e vivermos o princípio da oração incessante? Por meio da prática silenciosa e persistente de todo o nosso ser, dia e noite em oração, em adoração e entrega interiores, a ele que chama as profundezas da nossa alma. Hábitos mentais de orientação interior devem ser estabelecidos. Um voltar-se interior e secreto a Deus pode ser feito com firmeza, após semanas, meses e anos de prática, lapsos, fracassos e retornos. Ele é tão simples quanto a arte, como o irmão Lawrence constatou, mas talvez demore antes que consigamos qualquer estabilidade no processo. Comece agora ao ler essas palavras, ao se sentar em uma cadeira, ao oferecer todo o seu ser em abandono total e alegre, em entrega silenciosa e contente a ele, que está em seu interior. Em exclamações secretas de louvor, volte-se com a sombra humilde para a luz, por mais fraca que esteja. Mantenha contato com o mundo exterior dos sentidos e dos significados. Ainda não há qualquer disciplina na abstração. Caminhe, fale, trabalhe e rie com seus amigos. Nos bastidores, no entanto, mantenha a vida de oração simples e de adoração interior. Mantenha-a por todo o dia. Que a oração interior seja seu último ato, antes que você caia no sono e o primeiro ato, quando você acordar. E em seu devido tempo, você descobrirá, como descobriu o irmão Lawrence, que os que estão na onda do Espírito seguem adiante, mesmo enquanto dormem. Os primeiros dias, semanas e meses são estranhos e dolorosos, mas enormemente recompensadores. Estranhos porque é preciso vigilância constante, esforço e reafirmação da vontade, em primeiro lugar. Doloroso porque nossos lapsos são muito frequentes, os intervalos, quando esquecemos, muito longos. Recompensadores porque começamos a viver. Mas essas semanas e meses, e talvez até mesmo anos, devem ser vividos antes que ele nos dê solidez maior e mais confortável nele. Lapsos e esquecimentos são muito frequentes. Nossa vizinhança cresce bastante empolgada. Nossas ocupações são muito exigentes. No entanto, quando você se recompor novamente, não perca tempo com autorrecriminações, mas sussurre uma oração silenciosa por perdão e por um novo recomeço, onde quer que esteja. Ofereça essa adoração partida a ele e diga É nisto que espero que tu me auxilies. Não admita nenhum desânimo, mas sempre retorne silenciosamente a ele e espere em sua presença. A princípio, a prática da oração interna é um processo de alternância de atenção entre coisas exteriores e a luz interior. A preocupação com uma gera a perda da outra. No entanto, o que se busca não é a alternância, mas a simultaneidade, a adoração consolidando cada momento, a oração viva, a corrente e o pano de fundo contínuos de todos os momentos da vida. Na verdade, uma longa prática se faz necessária antes que a alternância reduza a uma imersão coexistente em ambos os níveis. Os platôs na curva do conhecimento são muito longos e muitos vacilam e desistem, concordando que a alternância é o melhor que podem fazer. E sem dúvida, em sua generosidade, Deus nos dá seus dons, mesmo na comunhão intermitente, e nos toca dentro da chama, muito além de nossas realizações e desertos. No entanto, a fome de quem se compromete é de comunhão e adoração contínuas, e nós podemos estar certos de que ele anseia que as encontremos e compensemos nossas fraquezas, pois a nossa busca é por sua iniciação e é conduzida com seu poder repleto de ternura e concluída por sua graça. Os primeiros sinais de simultaneidade são dados quando, no momento da recuperação de um período de esquecimento, há um certo sentimento de que não esquecemos completamente. É como se estivéssemos apenas retornando a um estado de vivacidade que havia permanecido o tempo todo de forma tênue e frágil. O que acontece agora, não uma restauração de uma oração interrompida, mas o retorno à vitalidade que havia resistido, ainda que levemente. As correntes de seu amor têm fluido, mas ainda que estivéssemos vagando a deriva nele, agora nadamos. É como um fundo de um retrato que se estende por detrás de uma árvore. Não é que meramente saibamos, intelectualmente, que o fundo do retrato possui uma extensão contínua. Nós experimentamos esteticamente a sua extensão. Outra vez, é como acordar de um sono sabendo, não por inferência, mas por percepção imediata, que vivemos mesmo enquanto dormíamos, pois a preocupação exclusiva com o mundo é sono, mas a imersão em Deus é vida. Entretanto, períodos de simultaneidade esclarecedora e de oração constante podem ir e vir, ausentando-se por longos períodos e retornando com poder glorioso. E nós aprendemos a submetermos-nos à disciplina interior da retirada de seus dons, pois se a menor mancha de orgulho espiritual em nosso crescimento em oração chegar, é melhor que ele nos humilhe, até que sejamos dignos de maior confiança. Pois, embora comecemos, na prática da oração secreta, com o forte sentimento de que somos os iniciadores e que, por nossa vontade, estamos estabelecendo nossos hábitos, a experiência madura nos faz ver que estamos sendo supridos e orientados, purificados e disciplinados, simplificados e amansados em sua santa vontade por um poder que espera dentro de nós, pois o próprio Deus trabalha no mais íntimo da nossa alma, assumindo o controle crescente enquanto nos dispomos progressivamente a estar preparados para o seu ministério. Paramos de tentar fazer de nós mesmos os ditadores e de Deus o ouvinte e nos tornamos seus alegres ouvintes, ouvintes do Mestre que faz bem em todas as coisas. Não há, portanto, nenhuma necessidade de se preocupar quando fielmente nos voltamos a ele, se ele nos conduzir às suas câmaras secretas. E se ele nos dá firmeza crescente no sentido mais profundo de sua presença, podemos apenas e silenciosamente agradecê-lo. Se ele nos mantiver no estágio da alternância, poderemos agradecê-lo por sua sabedoria amorosa e esperarmos por sua direção, através dos estágios para os quais estamos preparados, pois não podemos conquistá-lo à força. O homem forte deve se transformar em criança, sem compreender, mas confiando no Pai. Contudo, para alguns, ao menos ele concede uma incrível estabilidade nele, uma vida quase intacta de adoração silenciosa e humilde em sua presença, nas profundezas de nosso ser. Dia e noite, inverno e verão, nascer do sol e sombra, ele está aqui, o grande campeão. E nós estamos com ele, sustentados em sua ternura, despertados para a quietude e para a paz, filhos no paraíso antes da queda, andando com ele no jardim, no calor e no frescor do dia, onde não há êxtase, mas serenidade, estabilidade, firmeza de orientação na vida. Devemos nos tornar o que Fox chama de homens estabelecidos. Tais homens não são encontrados somente entre os santos canonizados da igreja. Eles são os John Woolman de hoje, são donos de casa, trabalhadores braçais, negros e brancos, pobres e talvez até mesmo ricos. eles existem e felizes é a igreja que os tem. Pode ser que não sejam muito conhecidos, nem sirvam em conselhos ou preguem em púlpitos. Embora o orgulho seja característica dos mais estudados, no caso dos humildes, ele não é, pois eles não confundem familiaridade com teologia e história da igreja com compromisso e a vida vivida no santuário secreto. Apegando-se para além das formas e aparências, eles habitam na urgência com ele, que é a luz permanente por trás de todas as formas mutantes, verdadeiramente anulando grande parte das armadilhas externas da religião. Eles encontraram o segredo do Nazareno e não satisfeitos em fazê-lo intelectualmente, eles se comprometeram com ele em ação e a caminhar em novidade de vida na vasta comunhão da oração incessante. Não há nenhuma nova técnica para se entrar nesse estágio, onde a alma em seus níveis mais profundos está continuamente em casa com ele. Os processos da oração interior não se tornam mais complexos e sim mais simples. Nas primeiras semanas começamos com palavras simples, sussurradas, formulando-as espontaneamente, tu somente, tu somente, ou apanhamos um trecho dos salmos, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Sussurre-as interiormente, repetidas vezes, pois a cooperação consciente do nível superficial a princípio é necessária antes que a oração mergulhe no segundo nível, o da orientação divina habitual. Mude as frases conforme sentir-se dirigido a fazê-lo, de hora em hora ou entre manhã e tarde. Se você perder o rumo, retorne e comece de novo. Chegará o tempo, no entanto, que a verbalização não será mais imperativa e cederá lugar às atitudes da alma que você queria que as palavras expressassem, atitudes de reverência humilde diante dele, atitudes que elevam todo o ser diante dele, a fim de que a luz possa brilhar na última fenda e dispersar toda a escuridão, atitudes de aproximação e de recolhimento sob o esconderijo de suas asas, atitudes de encantamento e de assombro diante da sua glória transcendente, atitudes de abandono, atitudes como alimentar-se do pão da vida em uma santa seia interior. Se você descobrir após um tempo que essas atitudes se tornaram difusas e vagas e não mais firmemente estruturadas, então retorne com as verbalizações e assim restaure a sua solidez. Entretanto, a disciplina prolongada nessa oração interior estabelecerá patamares mais duradouros de louvor, de submissão e de escuta repousante nas profundezas da orientação inexprimível, porém habitual de todo o ser sobre ele, que é o foco. O processo agora é muito mais simples. Pequenos vislumbres, suspiros silenciosos de submissão e de convite são suficientes. Tempos pré-estabelecidos ou espontâneos de oração acrescentam e aprimoram a corrente oculta e constante de adoração silenciosa que sustenta as horas. Por trás do primeiro plano das palavras continua o pano de fundo da orientação celestial, à medida que todas as correntes do nosso ser se voltam na direção dele. que através da luz cintilante da presença divina nós olhemos para o mundo em sua desordem e irregularidade, que nos seja dado responder em maior medida de maneira que sugira levemente a do filho do homem. Podemos supor que essas profundezas de oração sejam nossa realização, a precipitação de nossos próprios hábitos em nível superficial, estabelecidos nas regiões subconscientes. No entanto, essa narrativa humanista carece da autonomia da vida de oração, carece do fato de que esse nível interior tem vida própria, estimulada não por nós, mas por uma fonte divina. Haverá tempos quando a oração será derramada em tamanha quantidade e originalidade que não somos capazes de criar. Ela corre através de nós como uma maré poderosa. Nossas orações são misturadas a uma palavra mais vasta, uma palavra que se tornou carne no tempo. Oramos, mas no entanto, não somos nós que oramos, e sim alguém maior que ora em nós. Parte de nosso egoísmo pontiagudo é enfraquecida, mas nunca perdida. Tudo que podemos dizer é que a oração está ocorrendo e a mim me é concedida estar em sua órbita. Em santo silêncio nos prostramos na eternidade e experimentamos o interesse divino revestindo-nos e a todas as coisas com seu amor persuasivo. Nesse ponto, toda iniciativa humana passa a consentir, trabalha, ora e busca o que é seu através de nós em vida refinada e vitalizante. Aqui, a autonomia da vida interior se torna completa e somos alegremente alvo da interseção da vida que busca, que flui através de nós para o mundo dos homens. às vezes, às vezes, essa oração é particularizada e somos impelidos a orar por pessoas ou situações particulares com uma energia silenciosa ou turbulenta que, considerada subjetivamente, parece extremamente irresistível. Às vezes, a oração e essa vida que flui através de nós alcançam todas as almas com visão semelhante e a sustentam em seu terno cuidado. Às vezes, ela flui para o mundo das lutas cegas e nós nos tornamos salvadores cósmicos buscando a todos os que estão perdidos. Essa oração infundida não é frequentemente concedida com plena intensidade. Todavia, algo de seu caráter autônomo permanece não simplesmente como uma memória de um tempo quando as fontes da criação foram reveladas e fomos varridos juntamente com suas águas torrenciais. Permanece como uma percepção crescente de algo mais que nós mesmos trabalhando persuasivo e poderosamente nas raízes de nossa alma e nas profundezas de todos os homens. Trata-se de uma segurança experimental do labor divino e da persuasão que permeia o mundo em períodos homens para suas cruzes. Em santo assombro somos atraídos novamente no sentido de nos mantermos próximos às novas fontes da vida, impressionados diante do que é revelar como estando em atividade como base de todo o ser de todos os homens e de nós mesmos. E temos nossa segurança em primeira mão de que aquele que começou essa boa obra em nós como em Timóteo pode nos estabelecer nele, Deus, pode transformar intermitência e alternância em simultaneidade e continuidade. A orientação para a vida por meio da luz interior não se desgasta como muito frequentemente se poderia supor, em especial no que tange a tarefas particulares. Ela começa primeiramente com uma revisão massiva de nossa reação total ao mundo, adorando na luz nos tornarmos novas criaturas, dando novas impressionantes respostas a todo o contexto interior de nossa vida. Essas respostas não são conclusivas, elas são em larga medida as reações espontâneas da incompatibilidade sentida entre julgamento de valor do mundo e o supremo valor que adoramos profundamente no centro. Há uma instrução total, bem como instruções específicas a partir da luz interior. A iluminação dinâmica a partir do nível mais profundo é lançada sobre os juízos do nível superficial e eis que as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paradoxalmente, essa instrução total caminha ao mesmo tempo em duas direções opostas. Desligamos-nos dos vínculos e ambições terrenos com tempos mundi e somos despertados para o interesse pelo mundo divino porém doloroso amor mundi. Ele arranca o mundo de nosso coração soltando as correntes do vínculo e arremessa o mundo dentro de nosso coração onde nós e ele juntos carregamos esse mundo com infinito e eterno amor. A segunda metade do paradoxo é mais aceita hoje do que a primeira pois tememos que ela signifique retirar-se do mundo fugir dele. Tememos uma vida de deleite em êxtases de lasciva espiritual enquanto clamores de um mundo necessitado soam sem ser ouvidos e algumas páginas da história parecem fortalecer nossos temores. Todavia há um contemplos mundi são e válido de que a luz interior trabalha dentro da alma inteiramente consagrada. Posições de proeminência o respeito do reconhecimento social que outrora desejamos obter como eles se tornaram insignificantes e triviais. Nossas antigas ambições são e sonhos heróicos quantos anos desperdiçamos alimentando nosso orgulho insaciável quando somente a vontade divina realmente importa. Nossa riqueza e prosperidade a segurança agora e em tempos passados em quais pessoas não confiáveis temos nos apoiado quando ele é a rocha do nosso coração e a nossa porção para sempre. De novo temos sido intimidados e atormentados em nossa obscuridade temos nos irritado nos preocupado por causa de nossas limitações estabelecidas por nossa própria natureza e por aquilo que nos cerca. As tarefas são tão grandes temos realizado tão pouco e recebido talentos e funções tão modestos. No entanto instruídos sobre um certo ponto de vista do paradoxo cavalgamos pelas montanhas ou pelos vales em importância terrena como uma indiferença um desprezo um desapego santos. Colocados em cercanias cobiçadas recipientes de honra nós os consideramos refugio nada absolutamente nada colocados nas sombras ficamos felizes por levantarmos uma palha em prol do amor de Deus nenhuma tarefa é tão pequena para nos angustiar nenhuma honra é tão grande para virar a nossa cabeça esse desprender-se das correntes dos vínculos será fácil se a nós nos for permitido viver tempos quando sentiremos inexprimível proximidade com ele nesses momentos o que não nos deixaríamos por ele o que significam honras e desonras confortos ou necessidades nele para algumas pessoas em tais momentos o trabalho do desprendimento contempla os mundi existe principalmente para uma obrigação intelectual pairando nefastamente sobre suas cabeças como uma tarefa mas não conhecido como alegria experimentada na nova liberdade da pobreza extrema ainda outros obstruem esse desprendimento rejeitando-o como absurdo ou desnecessário e apegando-se a mamon ao mesmo tempo em que buscam se apegar a Deus a indecisão nesse assunto é totalmente destrutiva à vida espiritual as afirmações de Cristo são totalitárias nenhum vestígio de reserva aos nossos direitos pode permanecer arranjos e comprometimentos ambíguos entre essas lealdades ao nível superficial e ao centro divino não podem continuar a menos que esteja presente a disposição de sermos despojados de nossa dignidade e esperança terrenas e ainda assim o louvemos não temos nenhuma mensagem nesses nossos dias de refugiados físicos e espirituais nem nos entregamos aos conselhos do instrutor interior contudo o desprendimento verdadeiro e completo é muito mais difícil que o desprendimento pretendido as ilhas fugitivas de reservas secretas nos iludem as racionalizações as ocultam pretendendo absoluta honestidade só podemos nos colocar firmemente em sua presença e orar purifica-me de minhas faltas secretas e a luz dos raios X da eternidade talvez nos seja concedido ver os pontos negros da vida e a graça divina nos seja dada para reforçar nossa disposição de abandono completo nele pois a direção da luz é fundamental ácida mais penetrante que uma espada de dois gumes ele nos pede tudo porém nos dá tudo e aí Legenda Adriana Zanotto